O que você está fazendo? Estou comendo arroz com frango! Oi gente, bom dia maluco! Eu estou aqui no Rock'n'Roll Estou zoando Pois é gente, agora vou me molhar, molhar o cabelo Vou buscar uma bota lá que eu ganhei para minha esposa quando ela chegou na França Pois é gente, vou escavar meu dente, vou cagar no banheiro, brincadeira Vamos lá Nois Que é o meu estúdio, haha! Que é o meu estúdio! Que é o meu estúdio! Que é o meu estúdio! Não me esclarei os dentes! Pô essa pasta de toques! É só bagar essa pasta, gente! Caralho! Pois é, aqui está uma porcaria! Ó! Essa pasta aqui está pedindo outra, né? Vou comprar outra hoje, sério! Estou preguiço de ir no supermercado! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Pois é galera, o segundo passo é... Molhar o cabelo! Sempre faço tudo isso! Faço isso sempre quando eu venho... Molhar o cabelo! A gente vai pegar a verna aí! A gente vai fazer tudo! Que eu faz tudo, ok? Molhar o cabelo! Kolhar o cabelo! Pronto gente! Molhar o cabelo! Pois é, agora vamos nos arrumar Tchau Pois é Vamos pra lá Tô pedindo cabelo pra ir no trabalho Buscar uma bota que tá no armário Tô pedindo cabelo pra ir no trabalho Pra buscar uma bota que tá no armário Vou buscar minha bota no armário E aí, maluco doido Estou indo buscar minha bota lá no armário Como doido Eu sou maluco doido do trabalho Vou que vou Eu sou cara do Rá França Eu mato a galinha E faço uma janta Eu como frango Eu mato o banco Eu sou maluco doido do Rá França Rap é uma porcaria, né? Vamos embora Pois é, maluco Vamos lá Já tô arrumado Vou só botar meu chapéu Botar o coisa E botar o casaco E botar o sapato E ir embora Tchau Pois é, galera Agora vamos para a casa, né? Da minha mãe A gente vai fazer as compras Do mês Pois é Pois é, até já, gente Vou botar a câmera no suporte Vou mostrar a cidade para vocês E falar nisso Eu montei o suporte aí Para gravar no meio da rua Aqui em Nancy, França Pois é, gente Tchau Alô Pois é, gente Antes de ir Eu quero dar um alô Para Para Marceline Que agora começou a olhar meus vídeos Gostou Pois é Alô, Marceline É nóis Marceline não É Marcelo Alô, Firmino Pois é, gente Tô aqui Pois é Agora vamos lá Tá na hora Se não, minha mãe vai brigar É nóis Aaaaaaah Né? 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 Tchau, tchau. 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 Ai. Tchau. Tchau. tá dando muito sério né, caralho, porque eu fui fazer isso né, isso tudo que eu faço e pelos fãs né, passar baixo o dente na cara tá ardendo, tá ardendo, let it go, let it go já chega, já chega, já chega, já chega, quase um minuto, já chega, deixa eu tirar, tá ardendo no olho eu não consigo me arrolar, gente, próximo desafio é da Everline, sal com gelo, tá aqui o gelo, fiz um gelo de cerveja, vou botar sal vamos esperar durante dois minutos, né tá ardendo, porra, caralho, tá ardendo muito tá ardendo muito, tá ardendo muito não aguento não aguento ai, não aguentei perdi o desafio ai, caralho ai, não aguentei o desafio, gente deixa pra lá pois é, gente pois tá acabando esse dia a dia, né feliz aniversário rarra a França é um ano maluco de vídeo é pois é, gente, quem gostou dá um like e se inscreva assim no canal foodloucos que é um canal de um amigo meu, colega meu do youtube é nóis e tchau, até a próxima tchau